outro episódio vamos ver o dilúvio acontecendo é óbvio que o dilúvio vai acontecer no local né é um dilúvio sabe porquê? porque alguns doidos ficavam lá pecando, pecando contra Deus pecando contra Deus, pecando contra Deus depois desses pecadores existiram, Deus decidiu espalhar um dilúvio para a terra só um obedecia a Deus não é, mas vamos continuar ainda a história não é, era não é, era um homem idoso que viveu no período da Bíblia Deus mandou construir uma barca para Noel e os animais viverem Noé espalhou qualquer coisa já que ainda existiam dinossauros ainda, tá não é, não deixa os animais dele com ele não é, era um homem muito velho não é, era um homem, não é, é um homem muito velho E ele também espalhou um retaio E Noé junto com três mulheres E três irmãos E com a sua esposa E com três filhos na verdade E com a sua única esposa E idosa como ele Protegiam a barca Então Noé decidiu espalhar o lazer E o lazer era O que é o bilhetinho do colégio Era Fala comigo, Samuel Tá surto, Samuel Cadê o bilhete? O bilhete tá no meu marreira O que é o lazer? O que é o lazer? Era o carrinho Que tarde Tu vomitou, foi normal Tu comeu o que? Nada Eu só vomitei no banheiro Porque eu tava com dor de cabeça Então não era assim Colhar um pouco de água E sem querer Matou a vaquinha As vaquinhas E nem por isso Foi castigado Ele não foi nem castigado Mas eu queria saber Se Não é assim? Se afastou de toda Sua família Mas teve uma técnica Teve uma boa técnica Então ela não colocou mais Só vai voltar mesmo E uns de noção A vaquinha era Mas ele levou Dois margens De duas fêmeas Já os unicórnios Eu também Fez um exemplo Então Fechou a porra toda Com madeira E foi deixar os dinossauros No celular Os brancossauros Os brancossauros Os brancossauros Um outro Um outro Né? Aqui E como é você? Então ele decidiu só colocar um dinossauro Que não cabia no local Sim Então No outro local Não tinha o que fazer Né? Eu não poderia colocar o espichossauro Então deixou Os Compossauros de ratos Compossauros de ratos Então Noé Depois de construir a barca O dilúvio Já foi cobrindo as terras Ele colocou tudo De cobertura Na barca E aí Um grande Dilúvio Aí Já tá bom com dilúvio Começou a cobrir a terra Ele foi recriando tudo Alguns caras morreram também Ah, era a tia nuca Meu Deus Que coisa é essa Então Foi lá em 150 dias Né? Que coisa é a doaninha dela Que eu não acho Então Depois de tantos dias lá Não Claro Eu tô com o mincórnio Noé decidiu soltar Noé? Não Ele lembrou de tudo E baixou De tudo Noé Noé Soltou Uma gaivota Então Ela encontrou Sabe o que? Uma aranha Então Noé Pôs ela dentro da barca Então Ele sabia que a água havia abaixado Aquela aranha Era bem Mensageira Que Deus usava Que Deus usava Pra conhecer as luzes Então Até abaixar tudinho Deus fez uma Aliança Com o Noé Então Meu deus! Fez uma aliança Peraí, você percebeu um erro aqui, né? E aí Vem, 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 vem... E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau!